Bom dia pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero muito que sim. Mais um dia que está se iniciando aqui, segunda-feira. Estou aqui dando um jeitinho aqui na minha louça, na minha pia, para começar a fazer alguma coisa assim de almoço. E eu queria agradecer a todos aí, porque é uma força de ontem, porque ontem eu estava meio para baixo, meio depredo, sei lá. E algumas pessoas aí do canal, né, ficaram mandando mensagens de ânimo, de motivação aí para mim. É isso aí mesmo, gente. Poxa, agradeço muito a vocês aí. Aí no final da tarde eu troquei de roupa, do meu banho, fui fazer uma caminhada. Até levei vocês comigo, né, gravei em quatro partes, porque meu celular não comporta, não tem memória, né, para gravar um vídeo inteiro. E também toda hora eu ficava parando, porque passa alguém, fica olhando, aí eu fico com vergonha, né. Aí eu fui gravando, gravando, acabei gravando quatro episódios. Foi uma novela minha caminhada ontem, como diz o ditado, né. Foi uma série, né, gente. Mas agradeço a todos aí que assistiram, né. Quero mandar meus agradecimentos, divulgar aqui em alguns canais, umas pessoas que mandaram essas mensagens para mim de ânimo, entendeu. E eu até anotei aqui, ó, no caderno que está aqui do lado. Eu queria agradecer a Irami Ramos, que ela é inscrita no meu canal e eu também no dela. Ela tem um canal de diversificações lá, rotinas, receitas, tá. Quem quiser assistir lá, ela mora num lugar muito bonito. Ela está sempre mostrando ali a paisagem, as plantações, entendeu. Quem gosta de natureza, de verde, assiste lá o canal da Irami Ramos. Eu também quero agradecer a Mayumi Duda, que ela mora no Japão. Gente, tá bom, tá longe aqui do Brasil, mas ela gosta muito desse país aqui, tá. E ela também é inscrita no meu canal e eu no dela. Mayumi Duda. Muito obrigada aí, tá, Mayumi, pela força que você me deu aqui no vídeo. A Solange Gomesol, tá bom, Solange? Muito obrigada. Também assisto muito seus vídeos, gosto muito do seu canal. A Josiana Moreira, tá bom. Josiana, ela é maquiadora, gente, tá. Ela faz uns vídeos de estilismo, maquiagem, ela, sabe, ela gosta de moda, de se produzir, entendeu. E a rotina do dia a dia dela. Assista o canal dela lá também, pessoal. A Elaine Oliveira, tá bom. Elaine Oliveira e o Magno Dias Gamer. É um casal, gente. Uma família abençoada por Deus, tá bom. Se vocês quiserem assistir o canal deles lá, é coisa, assim, muito boa, tá. Não vai ter spam, não vai ter nada. É só coisa de Deus, palavras sadia, amizade pura, tá. A Helenice Vital, tá bom, gente. A Helenice, ela tem uns vídeos lá de como perder o medo de dirigir. Porque ela também já passou por isso, assim como eu, tá. Então, ela tem uns vídeos lá muito bons, tá. Além do dia a dia, da rotina dela, receitas, ela tem esse canal desses vídeos lá, tá bom. De como perder o medo de dirigir. Acessem lá. E por último, e não menos importante, é o Desvendando o Invisível. É um rapaz, né. Muito bom o canal dele. Ele tem, assim, sempre uma resposta, uma história bonita pra nos contar, tá bom. Uma história de vida. E ele me deu uma mensagem muito bonita também. Se vocês quiserem ver, tá lá no meu último vídeo. Tá bom, pessoal. Agradeço a todos vocês aí. A quem eu não falei, né. Que eu não vi ainda também mais comentários. Tá bom. Eu agradeço a todos vocês. E gostaria também de agradecer pelos cento, cem inscritos que eu atingi, hein. Não é cem mil não, tá, pessoal. Calma, calma. Não. É porque eu recebi uma mensagenzinha do YouTube me parabenizando pelos cem inscritos que eu já tenho, tá. E eu gostaria de agradecer a todos vocês aí que têm acessado o meu canal, se inscreveram. Tem compartilhado meus vídeos, tá bom. São vídeos simples, né, coisas assim, rotina, cotidiana, humilde da minha residência, do local onde eu moro, da rua, né, no meu bairro, tá bom. No meu dia a dia aqui em casa mesmo, tá bom. Agradeço a todos vocês aí. E continue aí, ó, com o dedinho no like, tá bom. Assistam o vídeo, comentem, se inscrevam aqui embaixo, tá bom. Muito obrigada a todos. E eu tô aqui, gente, ó, nessa sexta-feira, na minha rotina, né, no meu, na minha lavação de louça. Eu não sei por quê, mas eu lavei louça ontem e aberta à noite. Não é que eu dormi, mas quando eu lavei, gente, a pia já tava cheia. Aqui tem algum fantasma sujando a minha louça aqui à noite. Não, gente, brincadeira, porque é meu marido, meu esposo também, né, meu filho. Às vezes ele vem aqui na cozinha, tudo uma coisinha ou outra. Mas essas panelas aqui eu deixei mesmo, tá? Deixei de molho pra lavar aqui hoje. Tô aqui lavando. Vida real, né? Como diz, como tá escrito aí no meu canal, é a vida como ela é. É isso que eu boto lá. No meu canal ele trata disso. De rotina da vida como ela é. Então vamos continuar nossa vidinha aí, né, agradecendo a Deus por tudo. Hoje o tempo tá meio nublado, não vamos desanimar por causa disso, né? Porque às vezes a gente fica meio mocorongo, né? Meio pra baixo assim quando a gente acorda. Ih, não tem sol hoje. Mas vamos em frente, gente. Deixa eu pegar um... Vou pegar o arroz aqui. Eu vou precisar fazer arroz hoje. Só um minutinho. Nem abrir ainda o saco do arroz. Vou abrir aqui. Vou deixar o saco aqui. Daqui a pouco eu guardo a vegetante ali na lata. E eu lavo o arroz, gente, ó. Tem gente que não lava, né? Ah, eu já gostei. Eu até tentei não lavar, mas... É um costume. E... Tá no sangue, sei lá. Depois eu posso até tentar, mas... Mas também eu não confio muito nesse arroz, não, né? Não sei. O meu arroz aqui branco, polido, né? Aqui, o batedor de alho. O dia que comentou aí no canal que nunca tinha visto ninguém bater alho assim, dessa forma como eu bato. Eu costumei assim, desde que minha mãe... Eu via minha mãe cozinhando, né? Minha mãe batia o alho com o... Esse batedor de carne. E ficou. Eu já tive aqueles... Com o do de alho, filão. O meu costume já é isso aí, ó. Bater o alho com... Com esse saltador. Vou pegar aqui uma folha de pau. O melhor é mexer a panela para não arranhar o fundo do alumínio. Vou pegar aqui um pouco de banho. Eu gosto, de vez em quando, de botar banho. Que banho, gente? Banho... Não lembro se é banho. Banho, né? Banho de porco. Ela é mais sadia do que... Do que eu olho, tá? Se vocês tiverem acesso a banho aí... Eu uso essa aqui, ó. Tentei comprar uma melhorzinha, assim. E a gente fica com medo, né? Não sabe, né? Banho assadinha que eu comprei. Já tem tempo. Isso aí dura muito tempo. Acaba o alho. Comprar o alho de novo e a banha tá aí. Entendeu? Vou também fazer um fígadozinho aqui. E, como eu já falei, meu filho ama fígado. Pegar uma folhinha aqui de louro. Vou pegar essas panelas aqui, que eu já lavei. Vou guardá-las aqui embaixo. Depois eu vou guardar dentro do armário. Eu vou te fazer refresco, meu jarrinho de refresco. Vou colocar aqui no fígado. Vou colocar aqui no fígado. Vou deixar aqui. Um pouquinho de alho. Vou colocar aqui no fígado. Como é pouco, né? Não precisa botar muito. Muito tempero, gente. Aí ele tira até o gosto natural das coisas, né? Igual churrasco. Se você ficar temperando muito churrasco, você não sente o gosto da carne. Tem gente que bota só o sal grosso, né? Recoberto o arroz. Não sei se a imagem está um pouco longe aí. A minha voz vai... Depois eu fico assistindo o vídeo e fico achando que ficou baixo o áudio. Fica mesmo, né? Vou pegar uma água aqui para jogar dentro do arroz. Vou dar uma refogada nele aqui. O cheirinho está aqui na cozinha. Se a gente pudesse sentir aí do outro lado, né? Seria muito bom, né? Você vê as pessoas fazendo cada receita, cada coisa maravilhosa, deliciosa. E a gente não pode sentir o cheiro, né? É uma coisa, né, pessoal? É uma coisa que a gente não pode sentir o cheiro das coisas. Pela televisão, pela internet. Por falta isso. Vou botar aqui um salzinho. Eu já sei até a quantidade já pelo costume, né? Não boto muito, não. Vou... Deixar aqui. Estou... Estou querendo fazer uma... Uma... Uma sobremesa, né? Já tem um diazinho aqui. Deixa eu guardar essa coisa aí, para ela não ficar fora da geladeira. Bebeu uma aguinha. Bebeu uma aguinha. E você, a gente, nós precisamos beber água, mesmo sem sede. Por quê? Quando nós chegamos a ter sede, é porque nós já estamos desidratados. Então, eu guardei isso. Eu já... Eu já fiquei muito tempo sem beber água. Eu já fiquei com muito... Eu já fiquei com muito problema intestinal, né? É... Prisão vivente severa, assim, porque... Pela falta da dor do líquido mesmo, né? No intestino. É infelizíssimo isso. Deixa eu pegar aqui os ingredientes aqui que eu vou usar para a minha receita. Deixa eu pegar aqui os ingredientes aqui. Vamos ver se tem que adivinhar isso. Biscoito. Biscoito de leite. Ou maria, ou maizena, ou amateigado. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. Deixa eu pegar aqui o abridor de latas. Eu nunca conto creme de leite condensado em lata. Essa vez comprei, estava mais barato. Vou precisar da fruta, né? Que eu vou fazer com a frutinha aqui. Esse meu... Aqui, ó. Aquele maracujá gigante que eu comprei ontem. Bom? O que eu vou fazer? Vou cortar o maracujá. E vou tirar a poupa. Ó. O maracujá é enorme. Com uma coisinha de nada dentro. Tá muito recheado esse maracujá. Deixar meio tampado aqui o arroz. Meio aberto, meio fechado. Vou abrir o leite condensado. Primeiro preciso tirar o sumo, né? Do maracujá. Vou colocar ele aqui. Vou pegar um outro também, gente. Porque esse maracujá aí está bem pequeno. O outro, então, piorou. Tá o bagaço da laranja. Aí. Só o bagaço. O que tá do maracujá? Muito... A gente não sabe como é que está dentro, né? O maracujá é tão caro, né, gente? Ele na hora não tem nada dentro. Mas faz parte. Ó. Esse aqui está bem recheado. Esse aqui valeu a pena. Deixa eu separar um pouquinho ali. Eu vou fazer uma... Uma caldinha, né? Com os carocinhos do maracujá. Para enfeitar por cima. Se você não tiver maracujá, você pode usar também aquele pacotinho de suco. Eu até comprei. Mas como nós compramos o maracujá, então eu vou usar o maracujá mesmo. Mas se não tivesse, eu usaria aquele suquinho de pacote, tá? Tangue. O que você tiver aí. Ó. Vou botar só um pouquinho de água. Pegar o meu copo medidor aqui. Pronto. Um tiquinho de água só e vou dar uma batida aqui rápida no liquidificador. Tem que bater rápido o maracujá, que é para não despedaçar, né? As sementinhas dele. Ó. Pronto. Muito rápido, viu? Vou pegar aqui, ó. Teneirinha. Vou coar. Vou coar aqui nesse... Direto no copo. Vou coar aqui direto. Mexidinho aqui. Tá vendo aí? Tirando o sumo, né? Quase puro. Botei só um pouquinho de água para... Para bater, né? Para não bater o caroço puro. Deixa eu virar aí. Vou cobrar, vou jogar aqui dentro. Você pode fazer alguma coisa depois com esse... Se não bateu muito. Tá meio inteiro, espero sim. Não quero bater muito, porque é para não tirar o amargo, né? Dar aquele amargozinho do caroço, da semente. A quantidade certinha, viu? Deu, ó. 150. 200 ml. A quantidade certinha, viu? Precisei de três maracujás. Quase, né? Dois. Dois grandes para... Para tirar aqui. 200 ml. 200 ml, ó. De puro suco, ó. Puro sumo. Sumo, o suco, né? Do... Do maracujá. Aí, o que eu vou fazer? Deixa aqui que eu vou já lavar esse liquidificador. Esse pouquinho que eu reservei aqui, da polpa aqui, ó. Vocês estão vendo? O que eu vou fazer? Eu vou botar no fogo aqui, tá? No fogo bem baixinho. Vou passar esse arroz para o fogo de trás. Ou da frente, ou do fogo. Esse aqui é mais baixo. Vou botar a panela aqui, ó. Uma polpa de um maracujá, tá? Vou pegar o açúcar. Vou pegar o açúcar. Vou botar aqui o mais... Vamos dizer que eu estou com 50 gramas de polpa aqui. Vou botar umas... Quatro colherinhas de açúcar, tá? Ou duas colheres cheias. De duas colheres de sopa cheias de açúcar. E um pouquinho de... De água, gente, ó. Só um pouquinho. Que eu lavei aqui o... Passei uma água aqui no liquidificador. Vou deixar aqui. Para ferver, ó. Dando para ver aí. Vou deixar aqui no fogo aqui. Vai formar tipo uma jereinha de maracujá, né? É o que eu vou usar depois, ó. Para jogar em cima do pavê. Para enfeitar, né? Enfeitar aí dá gosto também. Não é só pavê. É para comer também. Então, estou fazendo sujeira aqui na pia. Está lotada de sujeira já. Mas... Daqui a pouco eu dou um jeitinho. Não se preocupe. O que eu sujo, eu mesma lavo, né? Só tem eu para lavar. Não entendi. Vou passar uma água aqui no liquidificador. Porque eu vou precisar dele. E essa receita é feita toda no liquidificador, né? Então... Vamos aqui. Vamos continuar. Vou botar alguma coisa aqui para segurar esse... Esse meu esporte, gente. Não está dando certo. Vamos botar assim, ó. Não consigo botar ele em uma altura maior. Eu vou comprar o... Já saí duas vezes para comprar um suportezinho. Não. Um tripé. Um negócio para botar o celular. Mas não achei ainda. Ó. Botei aqui os 200 ml de suco puro. Tá? Ó. Vou ler o creme de leite. Quase que veio todo o meu nariz. Boa. E... O leite condensado. Tá? Usa o que vocês têm aí, gente. Da preferência de vocês. Tá bom? Não tem negócio de marca comigo, não. Amiga, a marca é aquela que está mais em conta lá na hora na... Na prateleira lá do supermercado. Tá de olho com essa panelinha aqui. Ela é danada para ela queimar as coisas. Bem nocinho. Tá fervendo ali a minha caldinha de maracujá. Tá bom? Deixa eu pegar mais uma colher. E eu... Eu sou dessas. É uma colher para cada coisa, gente. Eu tô na cozinha. É uma para arroz. É uma para o feijão. Eu tô fazendo doce. É uma para o doce. Uma para a polpa. Outra para o recheio. Eu vou ver. Eu tô usando as colheres todas dentro dos armários. Cada um tem um jeito, né? Esse leite condensado aqui é bem grosso, ó. Comprei da lata porque estava mais em conta do que a caixinha, ó. Sempre compro de caixinha. Aqui, ó. Nunca tinha visto essa marca. Bom, é bom, B-A-O-T-I-U, bom de Minas. É o jeito que o mineiro fala, né? Deve ser. Se quiseram copiar, aí em vez de escrever bom, escreveram bom. Deixar a lata aqui. Depois tem sempre alguém que vem lamber a lata, né? Passar uma agulha aqui na mão. Mão de cozinheira tá sempre limpa, né, gente? Toda hora lavando a mão. Nunca vi. Quando eu acabo de fazer qualquer coisa, minha mão já tá toda enrugada, gente. Então, porra, vem. A caudinha tá aqui, ó. Deixar ela dar uma apurada. Ferver. E reduzir um pouquinho ali, ó, a água, tá? Deixa eu dar uma batidinha aqui. Vou dar uma provada, né? Pra ver se tá bom. Ótimo. Ó, é pouco, tá ótimo. Não tá muito doce, não. Minha caudinha tá aqui. Reduzindo, né, o líquido. O arroz. Já apaguei o arroz, tá bom? O arroz já tá pronto. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu tenho um guaraná. Eu vou umedecer esses biscoitos no guaraná. Eu guardei só pra esse. Aqui em casa, a gente fala, não... Não toma, né, refrigerante. Mas... Eu comprei esse. Meu marido até que gosta, mas eu não gosto muito, não. Mas eu fiz. O biscoito. O biscoito que eu tô usando aqui, ó. Não tô pagando não, tá? Ele é da Vitarela. Vitarela, é, maizena, sabor leite. Tá? Estamos com o biscoito aqui. O creme tá aqui no liquidificador. Deixa eu pegar um pratinho aqui, que eu vou botar o guaraná. Tá? Qualquer guaraná, gente, velho. Ó. O guaraná já tá guardado aqui um tempinho na geladeira. Que eu queria fazer essa receita. E vai continuar guardado. Porque... A gente sabe que eu faço outra receita. O que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui com... Vou usar esse pincelzinho aqui, ó. O silicone é só pra... Dá uma espalhadinha aqui no creme, ó. Eu dei um pouquinho de creme aqui na... Na travessa, tá? Vou molhar o biscoito aqui, ó. Rapidamente. Ó. Passei e tirei, viu? E vou forrar aqui... O... O meu recipiente que eu tô fazendo aqui a receita. Tá? Forro toda. Como vocês todos já sabem, né? Todo mundo aí, eu acho que já sabe fazer... É... Pra ver, né? Qual é o processo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cauda. Já tá boa. Tá? Aqui, ó. Como vocês verem aqui, ó. Tirei ali do fogo pela... Parar de ferver. E mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. Uma caldinha, né? Tipo uma calda de brilho pra jogar por cima. Pra enfeitar. Enfeitar aí dá um gostinho também, né? Vamos continuar. Deixar ela aqui em cima da pia. Esfriando. A gente vai já colocar aqui por cima. Quando acabar. Eu passo aqui, ó. Eu passo aqui, ó. No guaraná. Se você não tiver guaraná, você pode passar no leite. Se não quiser molhar o biscoito também, não precisa molhar o biscoito. Vai ficar bom do mesmo jeito, tá? Tem gente que diz que o guaraná dá gosto. Mas... Não sinto, não. A não ser que a pessoa deixe muito tempo, né? Que ele chegue assim a desmanchar. Não sei. Pode ser. Comigo nunca deu gosto, não. Sempre usei, assim. Às vezes eu não uso. Outro dia eu fiz um de morango. Não foi? Paveio de morango. E não molhei o biscoito no leite. Rapidamente também. Então, tô fechando tudo aqui, ó. Tá? O fundinho aqui. Que é a melhor posição aqui. A ação boa seria essa aqui, ó. Acima do meu escorredor. Aqui seria ótima, mas... Vamos aqui mesmo. Vocês já sabem o que eu tô fazendo mesmo, né? Então, tô fechando aqui, ó. Todo o fundo da forma, tá? Deixa eu botar o contrário aqui. Pra vocês verem melhor. Aqui, ó. Ah, melhorou. Aqui, ó. Tô fechando. Todo o buraquinho, ó. Deixar nada aberto, tá? Agora, o que que eu faço? Eu venho com mais um pouquinho do meu creme, tá? Que aqui é de maracujá. Mas você poderia estar fazendo com qualquer outra fruta, tá? Morango, abacaxi, manga. Aí, vai dar criatividade de cada um. Ó. Continuo aqui. Molhando o biscoito. Tá? Ó. Vou fazendo assim, pra ficar mais fechadinho. Tá? Vou fechando. Vou fechando. Vai fechando tudo, tá? Esse pacote de biscoito ou bolacha aqui, como alguns falam aí, né? É aquele que vem três, tá? Eu usei um e já tô abrindo o outro, ó. Entendeu? Então, o segundo pacotinho, tá? Dependendo do recipiente que você vai usar aí, você usa mais ou menos, né? Aí vai do tamanho da sua forma, da sua travessa. Tem hora que eu esqueço de molhar o biscoito, mas não tem problema também. Tá? De fechadinha, tá vendo? Mais uma camada de creme, gente. Aí. Ó. Que delícia. Hum. Isso aqui vai ficar uma coisa, né? Coisa de louco. Hum. Muito bom, né, gente? Uma delícia essa sobremesa. Uma sobremesa, assim, rápida, né? Fácil de fazer. Até uma criança faz, porque não vai nada ao fogo, a não ser a geleia. Uma coisinha que você vai fazer. Aí você pode fazer pra criança. Essa parte. E o restante a criança mesmo faz. Um estímulo, né? As crianças aí já começarem bem cedo a fazer alguma coisa na cozinha, né? Quem sabe desenvolver aí um grande talento, né? Ser um grande chefe, um grande... Uma grande confeiteira, né? Como temos vários aí, né? Hoje em dia, muito bonito, eu acho, essa área da confeitaria. Eu fico vendo aquele programa aí na televisão, é Bake Off, né? Bake Off, dá vontade de ir lá, de participar. Tá, mas isso aí é pra quem já tem bastante, né? Experiência já tá lento. Eu não, porque eu fico só fazendo coisinha aqui na cozinha, então... Aí, tá lá? Daqui a pouco o biscoito ele desce, que ele tende a dar uma subidinha, tá? Sobe um pouquinho, não tem problema. Quando ele for pra geladeira, que ele endurecer... Aí, eu usei bem pouquinho, ó. Botei no fundo do prato aqui de Guaraná, ó. Sobrou quase tudo. Minha caldinha tá aqui, ela deu uma endurecidinha, se esfriou. Se acontecer isso, vocês... Ó, derretilhazinha nela aqui de novo, tá? No fogo. Deixa eu dar mais uma esquentadinha ali, que ela... Volta. Ajeitadinha aqui no biscoito. Vem, fica umas pontinhas perto, mas não é nada não, é... É do carocinho do maracujá mesmo, tá? Aí, gente, como é que ficou a calda? Olha que cheirosa. Bem cremosinha ela. Tem gente que bota uma colherinha de maizena. Coloquei... Vou jogar aqui por cima. Pra dar um charmezinho a mais, né? Um gostinho a mais. Vai dar mais gostinho ainda de... Do maracujá. Agora, a gente põe ali na geladeira e deixa, né? Mais ou menos aqui, umas quatro, cinco horas, né? A preferência é pra comer no outro dia, tá? Eu ia fazer ontem à noite, mas eu pensei assim... Ah, não quero gravar pra eles. E à noite a iluminação não é muito boa. Então... Tem que trabalhar depois dessa iluminação na minha cozinha aqui. Vou comprar umas lâmpadas de LED, alguma coisa. Um pêndulo pra colocar aqui. Poder aumentar a luminosidade. Vou pegar um pano aqui, um outro limpo pra enxugar minha mão. Olha aqui como é que tá. Uma delícia, né? Uma... Belezura, gente. Aí. Não reparem a pia, como é que ficou. Né? Mas... Aí, pessoal. Puxa. Ficou muito bom, né? Olha. A favor da luz aqui, da janela. Isso aqui, depois de geladinho. Hum! Vou passar um agulho aqui na tampa. Aí você tampe, tá? Se a sua... Se o recipiente não tiver tampa, cobre com papel plástico, filme, com papel alumínio, tá bom? E leva pra geladeira. Deixa lá até... Até gelar. Até ficar durinho, né? Agora... Vou até pegar o lixo aqui, aproximar, que eu tô colocando, fica levando ali, vai pingar no chão. Vou jogar o lixo todo aqui. Ó. Ó. Quanto que sobrou de lixo. Nada de jogar o lixo na pia, né, velho? Assim, deixar cair muita sujeira na pia, né? Pra não dar trabalho depois pra desempufir, né? Pior coisa, né? Desempufir pia, vaso. E... Como o começo do vídeo não dá pra me mostrar depois a receita pronta, eu vou mostrar no outro vídeo, né? O próximo vídeo que eu fizer. Porque eu não tenho como editar. Não tem como editar, nem dá pausa. Eu tô gravando... Eu gravo direto pelo YouTube. Ou se alguém conhecer algum cara, algum programa aí, né? De edição, velho. Sim. Barato, né? De graça. Preferência, 0800. Algum editor 0800 que seja bom pra poder eu editar meu vídeo. Eu agradeço vocês aí. Eu andei dando uma procurada aqui naquele 3 stories do celular, mas não confiei muito, não. Aí desisti de procurar. Vou ver se alguém me indica algum aí. Editor de vídeo, tá? Não preciso pagar, né? Nem sei se tem. No momento, não tá dando pra pagar, não, gente. Dá limpeza aqui, né? Liquidificador. Suja pouca coisa, né, gente? Colher, liquidificador, né? Uma panelinha que eu fiz... Panelinha aqui, ó. Que eu usei pra fazer a velhainha. Não tem coisa não, vale a pena. Isso aqui dentro, gente, não é sujeira não, tá? Isso aqui é que essa panela não é de boa qualidade. E ela queima. Se deixar ela ali no fogo, mais de 3 minutos, um alho, qualquer coisa, ela queima. Então, se vocês veem aí, não compre. Não sei qual é a marca, nem nada. Vou pegar super lá, tá em promoção. É por isso, né, tá em promoção. Vem aqui. Daqui a pouco tem mais louça pra lavar, né? Que já vai chegar na hora de almoço. Tem mais algumas coisitas aí, né? Vou acabar de encher essa garrafa. É isso aí, pessoal. Mais ou menos aí. Eu já vou sujar mais coisas ainda, né? Vamos dar uma olhadinha aqui fora. Pra não perder o costume, né? De... Dar um dia aqui pras plantas. Ia deixar a máquina enchendo, mas tirar ela... Isso aqui é uma roseirinha que eu peguei ontem. Da rua, né? Onde eu passei. Aqui, ó. Tô deixando ela com água assim, ó. Tá vendo aqui? É melhor. Acho que aqui é melhor. Acho que tem que deixar ela imersa, né? Tem que encher mais de água o balde. Dentro d'água pra poder... Criar alguma raizinha, né? Tentar plantar. Eu amo roseira, gente. Aquele desvendando impossível. Tem um canal aí. Ele mostra muitas plantas rosas. Muito linda, né? Eu tenho vontade de ter uma roseira. Ainda não tive, tá? Então, vou tentar tirar a muda aí. O tempo aqui tá assim. Hoje, ó. Nublado. Olha o céu. O meu pé de acerola, gente. Tá se enchendo de... De florzinha ele. Daqui a pouco vai estar cheio de acerola aí. Quando der acerola, eu vou mostrar pra vocês aí. Aqui, ó. Tá vendo? As lindas estão aqui, ó. Tudo sorrindo. Tudo feliz, né? Lembrei de uma... De um versículo bíblico. De um versículo bíblico. Não falei mais direito como é que tá escrito. Mas diz que não devemos nos preocupar com o que havemos de comer ou de vestir. Porque as plantas, as árvores, alguma coisa assim, né? Eu só lembro mais dessa parte. Não se preocupar com o que have de comer ou de vestir. Porque diz que Deus vai prover tudo pra gente, né? As árvores, aí, ó. Elas não têm roupa. E elas estão sempre assim, ó. Lindas, sorridentes e maravilhosas. Tá vendo? Aí, gente. Muito linda, né? Eu quero encerrar esse vídeo aqui. Que esse vídeo já tá longo, tá, pessoal? Eu vou mostrar o resultado pra vocês do pavê numa próxima filmagem que eu fizer, tá? E espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é de coração os agradecimentos que eu fiz aí pelos mais de 100 inscritos que eu tenho, tá? Que eu já consegui alcançar. Eu espero que esse número aumente cada vez mais. Não só pra mim, mas pra todos que estão tentando alcançar esse objetivo, né? E fiquem todos com Deus aí. Todos na paz, tá bom? Espero que estejam todos bem. Curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus familiares, tá? E amigos, obrigada, pessoal. Tchau. Até a próxima.